Eu não falei que era rapidinho, deu tempo de a gente planejar a nossa resposta aqui, apesar que o nosso convidado falando sobre mídia e religião, o professor Mário Sérgio Cortella, já havia começado a responder a pergunta da Roberta. Roberta, eu vou te pedir para refazer a sua pergunta, religarei. É, não, essa questão da prosperidade, né, que você se salva, você vai ganhar dinheiro, vai comprar o carro, vai, essas coisas todas, né. Parece que isso é antigo, é de Calvino, de Lutero também? É de Calvino, Lutero muito pouco, mas é de Calvino, só que isso vem do cristianismo tradicional. A ideia que leva, inclusive, Calvino, que adere às concepções de Lutero, a romper com o mundo católico no século XVI, ela vem exatamente das razões que levaram Lutero à reforma. O que que levou Lutero à reforma? O fato da igreja católica, na época, estar entrando no mero comércio. Vender promessa de vaga no paraíso, né, falar de as ideias que você... Vender remissão dos pecados. Remissão dos pecados, isto é. A ideia de que se traga, de novo, a noção de prosperidade, ela é algo que sim, né, o Calvino, ele pegou isso e desenvolveu de uma maneira muito inteligente no campo da teologia, mas ela não é exclusiva das igrejas evangélicas ou neopentecostais. Mas é que hoje, isso foi levado como um processo, inclusive, do indivíduo em relação à carreira dele. Ou seja, a você hoje pode, se você tem uma fé, você contribui com aquela igreja, você paga o teu dízimo, então Deus vai te recompensar. É uma economia de troca. Ela é utilitarista. Aqui, mas há uma diferença muito grande. É, isso é importante que eu saiba. É bom deixar isso claro. Com relação ao que Calvino propõe, né, eu nem calvinista sou, tá? Sim, nem eu. O que Calvino propõe, que é realmente um capitalismo, né, uma maneira de viver de maneira mais digna, e a chamada teologia da prosperidade, talvez é a isso que a Roberta tenha se referido, que acontece hoje, que é um negócio tremendamente absurdo. E mais do que isso, ela é ilusória e ela leva as pessoas a entrarem num sistema terrível de ganância e realmente a mercadejar a fé. E sabe o que que fica? Isso vai para a mídia, né? Isso tudo com mídia, né, gente? Tudo com mídia. Com certeza, mas sabe a impressão que fica para mim? Você usou a palavra aí, capitalismo, né? Então, é o seguinte, aí o sujeito fica achando que a felicidade ele vai encontrar no que ele tem, e não a questão do ser. A religião não teria que trazer para a gente essa importância do que você é? Eu acho que o Haroldo, ele destaca, e o Flávio também tem uma intervenção nisso, a gente se cautela para não demonizar aquelas religiões que não pensam como as religiões mais tradicionais. Isto é, então aquilo que já se fez tinha validade, e aquilo que se pensa agora é coisa de, eu acho que tem toda razão, dessa mercantilização, desse negocial e menos teologal da atividade religiosa. Sem dúvida, né, Calvino não tinha a mesma percepção. Mas a ideia de que a salvação, ela é indicada pela possibilidade de sucesso financeiro, é o que Calvino trouxe, não necessariamente Lutero. Nasce no capitalismo. Calvino, se estivesse hoje vendo algumas das práticas de algumas religiões, ele talvez se irritasse a um nível inacreditável. E o senhor acha que Calvino estaria na mídia hoje, professor? O Calvino era um homem muito inteligente, e sem dúvida ele estaria. Pessoas inteligentes gostam, não deixam de estar na mídia. Não porque a mídia em si seja só promotora de fama, mas porque ela é um veículo pedagógico poderosíssimo. Uma igreja que não esteja na mídia, ela está se escondendo onde? O grande sucesso do Papa João Paulo II foi que ele aproveitou a mídia de uma maneira inacreditável. A grande dificuldade do Papa Bento XVI é que ele é midiaticamente tímido. E essa timidez num mundo de expansão, ela leva a um certo afastamento das pessoas. O João Paulo II era uma figura para nós de casa, do dia a dia. Como ele ficou quase 27 anos, boa parte das novas gerações só conheceram um Papa. Um Papa que esquiava, que era ator, que aparecia na televisão, que viajava, e um outro que é mais recolhido. No campo da teologia, parte das igrejas neopentecostais que disputam os fiéis cristãos com o catolicismo romano no Brasil, sabem muito bem que o atual Papa, ele é muito mais favorável a essa disputa. Não que ele a defenda, mas a atitude dele mais recolhida, menos midiática, ela favorece a diminuição de fiéis católicos em relação ao... Agora o professor já havia até lembrado que houve um contra-ataque nessa história toda aí, né? É, então começa a questão com os evangélicos, os católicos também decidiram entrar nessa onda midiática. Como é que você avalia a qualidade dos programas religiosos que estão circulando? Eles têm no seu dia a dia, né, Flávio, eles têm a mesma qualidade que programas relativos a esporte, a cinema, a teatro. Isto é, nós temos novelas e novelas. Isto é, nós temos programas que lidam com religião de uma maneira que é séria, que é refetida, que é meditativa, e outros que são apenas um mecanismo de arrecadação. Entre aspas, uma telecena religiosa, em que você faz um investimento quase que numa cartela em relação a isso. Por isso, não há uma única linha. E eu tenho vários programas ligados ao tema da religião que eu gosto, né, que conseguem tratar do tema, que são teodiversos, que trazem a religação, como você mesmo, né, no programa que apresenta, é capaz de fazer. Assim como jornais, que embora sejam jornais, por exemplo, ligados a uma determinada confissão, eles não são estritamente doutrinários, eles não têm a intenção apenas e tão somente de arrecadar. Então, acho que existe uma mídia de boa qualidade nesse campo, no rádio, na TV, né, nos jornais, e uma outra que ela é muito frágil. Ela deveria ter uma inscrição no alto, né, assim, aqui se faz, aqui se paga. Porque essa foi uma inscrição antiga na religião, né, em relação ao inferno. Professor, nós, no nosso debate, eventualmente, nós trazemos algumas discussões, alguns contrapontos. E nós escolhemos como contraponto para esse programa justamente a figura de quem faz televisão, põe conteúdo religioso no ar. Nós convidamos um pastor, que é apresentador da TV Rede Super aqui de Belo Horizonte, e perguntamos, e trouxemos para ele essa questão. Estamos discutindo mídia e religião? Como é que é o evangélico na mídia? Como é que um pastor se posiciona para fazer um programa de televisão? Vamos ver. Desde o início da sua história, a igreja fez uso da mídia para comunicar sua mensagem. Entendendo mídia aqui como um meio de comunicação de massa, com o propósito de atingir muitas pessoas. Paulo, por exemplo, escreveu muitas cartas, cartas direcionadas não a uma pessoa especificamente, mas a um grupo de pessoas. O propósito de Paulo era fazer com que a mensagem do Evangelho chegassem a um maior número possível de pessoas. Martinho Lutero, sabedor de que as pessoas iam às igrejas para fazerem os seus momentos ali, no Dia de Todos os Santos, ele decidiu afixar as suas 95 teses contra a venda de indulgências na porta da igreja, da Catedral de Wittenberg. Aquele lugar, a porta da igreja, era o jornal da época, era o local mais público que existia então. Pouco tempo depois, com a invenção da prensa por Gutenberg, a Bíblia foi impressa e, mais uma vez, a mensagem do Evangelho foi comunicada às massas. Não somente através da Bíblia, mas através dos tantos livros que foram publicados. Uma das perguntas que nos surge quando pensamos essa relação mídia-igreja, e eu gostaria de fazer essa pergunta, é de que maneira essa superexposição da igreja na televisão ou na internet pode banalizar a mensagem pregada pela igreja? Pergunta direta. É bom, então, Hegel, um grande filósofo alemão do século XVIII, que também estudou, desculpe, século XIX, que também estudou religião, ele dizia quem exagera o argumento prejudica a causa. Quem exagera o argumento prejudica a causa. Essa superexposição, como o pastor mesmo lembrou, esse nome super já está ligado à ideia de um exagero. O exagerado modo de exposição que hoje se faz em várias das formas da mídia pode levar a uma certa estafa das pessoas em relação a esse tipo de conteúdo. A exposição contínua em relação a algo nem sempre ela convence, muitas vezes ela cansa. E esse cansaço, ele acontece nessas coisas. A questão é que nós temos um cotidiano tão marcado pelo sofrimento, pela dificuldade de vida coletiva, que as religiões oferecem um certo lenitivo. Não é atua que o rádio tem um alcance bom nisso, porque o rádio nos acompanha onde a gente vai. Você está dirigindo o ônibus, você está dentro do carro, você está lavando roupa, você pode ser acompanhado por uma mensagem religiosa. A TV, ela tem sim um alcance, mas em determinados horários. Não é casual que uma parte dos programas ligados à religião, ele aconteça no momento do silêncio, do abandono, que é o horário noturno, das 23 até as 6 da manhã. Não é só por conta do horário livre do canal. É só uma questão de disponibilidade. Não, não é uma questão. É uma questão também de que aquele é o momento em que você fica mais livre, como homem ou mulher, até para se abandonar, por hoje é uma expressão islâmica, para se abandonar àquela forma de pregação. Vamos falar do conteúdo. Perdão, por favor. Como que o senhor vê televisão e rádio são concessões públicas, né? Como que o senhor vê uma determinada denominação religiosa ou igreja, ela detém, então, um canal de televisão ou uma emissora de rádio, e ela, então, utiliza esse espaço que é público para fazer proselitismo. Por exemplo, eu sei de alguns canais, algumas redes de TV, que só se faz propaganda e só utiliza para a igreja detentora daquele canal. Como que o senhor vê isso? O Estado é laico, né? Sendo o Estado laico. Como que o senhor vê isso? Veja só, o Estado laico não significa que ele é um Estado ateu. Sim. Não está escrito que ele é um Estado ateu. Ele não diz que é proibido acreditar em Deus. Ele diz que ele não se mete nos negócios religiosos. Sendo a TV, o rádio, uma concessão, sendo o jornal algo que tem isenção tributária em relação ao uso de papel, de tinta, etc., e, portanto, subsidiado pelo dinheiro público, é claro que hoje se discute no Brasil de novo qual é o alcance dessa liberdade de imprensa em relação ao uso de um meio que é concessão. Há um exagero evidente hoje no Brasil disso. Isto é, alguém adquire uma emissora de TV, vai colocá-la como sendo algo que atua no campo da educação, da informação, do entretenimento, mas depois passa a alugar horários. Está em debate no Brasil e precisa estar. As questões em si... São com o marco regulatório de comunicação. Claro. A questão não é retirar. Dou um exemplo concreto. Eu sou professor da Fundação Dom Cabral de Belo Horizonte. Bom, o nome Fundação Dom Cabral é religioso. Dom Cabral foi o primeiro bispo de Belo Horizonte. Isso significa que você não vai começar a dizer, então, a Fundação não pode ter um canal de TV ou uma coisa de rádio, porque ela chama a Fundação Dom Cabral. Ou você não pode, como alguns faziam, quando a Igreja é universal... Mas eu falo que não dá espaço. Ela detém essa determinada... Não é democrática. Ela não é democrática. Ela não dá espaço para as outras religiões. Eu sei. Mas isso não significa... Por exemplo, se você pegar as grandes redes de TV no Brasil, também elas não dão. Você tem grandes redes que se colocam como laicas. Elas têm missa, mas elas não têm o cu de umbanda. Ela não tem uma cerimônia espírita. Ela não tem uma cerimônia candomblé. Então, não é só isso. Por exemplo, TV, nenhuma delas é absolutamente neutra. Vou dar um exemplo real. Quando morre uma pessoa, o jornalista em alguns canais diz assim, foi sepultado hoje o corpo de Tancredo Neves. Dizer foi sepultado o corpo já é uma convicção religiosa. Em vez de dizer foi sepultado hoje Tancredo Neves, foi sepultado hoje... É uma concepção. Claro, é uma concepção. Tem redes que são largamente laicas que colocam uma instrução aos jornalistas não diga foi enterrado hoje fulano de tal. Diga foi enterrado o corpo. Isso significa que, sem dúvida, não se desconsidera que algumas dessas emissoras de TV utilizam aquilo apenas para aquela área. E o Poder Público tem de olhar. Mas há formas disfarçadas de fazê-lo. Que não é só aquele que põe o culto na tela. Existe aquele também que não põe o culto na tela, mas passa a mensagem. Pelo programa que faz. Talvez de forma mais eficiente. Muito mais eficiente. Porque você fica assistindo sem prestar atenção. Agora, essa questão, só antes do senhor... O professor Flávio não consegue nunca. É, o professor Flávio estava... Deixa ele falar. Nós vamos demonizar o professor Flávio. Não faço não. Não. De maneira alguma. Professor, por favor. Não, por favor. Não, o que eu queria antes... Você sabe que nós estamos fazendo uma parceria aqui. Pois é, cientista da religião dialogando aqui. Você trabalha com esse tempo há muito tempo. Essa questão do... Que tipo de discurso religioso é o que circula na mídia? Não é um discurso religioso como de anos atrás se desenvolvia, não na mídia, mas nas instituições religiosas, de uma teologia comprometida, uma religiosidade comprometida com a questão social. O discurso religioso é extremamente subjetivista. Você até falava das horas, da noite. É um discurso de sensibilização. De uma certa maneira. De emocionalismo. Ele é egoísta. Quando eu digo egoísta, não estou querendo dizer que ele é maléfico. Mas é aquele que é o sujeito que vale, e não o coletivo. Negando a ideia de igreja. Porque a palavra igreja significa comunidade. Significa o coletivo. Pois é, mas quando ele perguntou se o Calvino estivesse vivo, ele estaria na mídia? Claro que ele estaria. Se Jesus estivesse vivo, você falou, mas agora... Não, Jesus esteve na mídia o tempo todo. Jesus era um midiático. Pois é, mas Jesus hoje... Ele ia para cima do templo para fazer sermão. Mas o que é que Jesus... Porque eu acho fantástico Jesus aquela coisa, amo o outro como a ti mesmo. Acho isso fantástico. Se a gente conseguisse fazer isso, né? Agora, como é que Jesus veria? Como é que as religiões cristãs estão sendo tratadas na mídia? Eu não sei como Jesus veria, porque eu teria que estar colocando o ponto de vista de uma das religiões. Mas o que Jesus falava de igreja? Daquilo que eu conheço do cristianismo, eu acho que Jesus ficaria extremamente chateado com um discurso, uma fala, que é isso que o Flávio coloca, que é de muita superficialidade. Que tem a profundidade de um pires que trabalha a ideia de vida como sendo algo que a pessoa resolve os problemas dela. Que quebrou um pouco da lógica da comunidade, isto é, de uma assembleia de pessoas. Que ele ficaria absolutamente entristecido com o que se faz, vez ou outra, em nome dele. Porque fazer como Jesus não é fazer o que ele fez. É fazer o que ele faria se ele estivesse aqui agora. Uma das coisas que provavelmente ele faria era, sem dúvida, ir para a mídia também. Como lembrava agora o Haroldo, claro, ele pregava, ele ia para os lugares, arrastava multidões. Então a questão não é a mídia em si, porque como você bem sabe, a palavra mídia significa apenas meios. Para quem estudou latim, como eu, um pouquinho, a expressão mídias até dói um pouco. Porque a palavra mídia em latim já é plural. E falar mídias é fazer falar mídias, com mais S. Mas as novas mídias, eu vou usar sem o S agora, fica estranho, mas é o correto em latim. As novas mídias, elas trouxeram uma novidade, que é um impacto na casa da pessoa e com uma demonstração de técnica, de movimento, de luz, que não se tinha antes. Vários cultos são muito estáticos com S, parados. E a TV ofereceu a possibilidade do extático com X, aquilo que produz êxtase. É muita gente junto, gritando, cantando, gritando. Mas cumpre a função social da religião? Sem dúvida, a função social da religião, talvez não cumpra a função espiritual. É, com certeza. A social, sem dúvida, tem... Eu vi outro dia, uma pessoa falou comigo que ela tomava a santa ceia, a comunhão, né, pela TV. Eu vejo agora, nessa coisa toda de culto na televisão, um desagregamento da própria igreja. A pessoa não vai mais lá, porque a igreja vai à casa dela para a vida da televisão. Então, eu não vejo isso como algo de fé, realmente. Então, esse é uma perda. Acho que é isso que o Flávio lembrava há pouco. Um certo esvaimento do conteúdo espiritual, da prática religiosa coletiva. A ideia de fraternidade, isto é, estar com o outro ou a outra, foi se perdendo. A frase mais forte da história está no livro do Gênesis, dos judeus, que cristãos islâmicos absorveram. Está lá no livro do Gênesis, quando, após Abel ser assassinado por Caim, a divindade chega para ele e faz a grande pergunta da vida, que é, onde está teu irmão? Onde está teu irmão? E aí, a resposta de Caim é clássica. Tenho eu alguma coisa a ver com meu irmão? E é claro que essa religiosidade subjetiva, no dia a dia, é a ideia de que eu cuido de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de cada um, e aí cada um que se rire. Essa resposta se repete hoje, a cada dia. E como é que nós ficamos sem essa função espiritual? Que é uma coisa que eu acho que é fundamental para o ser humano. Eu acho que o Ocidente está com essa marca. Isso não vale em todo mundo. Por exemplo, a religiosidade hinduísta, parte do budismo, a prática do budismo tibetano, a mensagem, por exemplo, do Dalai Lama, aquilo que se faz em algumas religiões da África, esta forma religiosa não tão fechada e institucionalizada, ela tem uma espiritualidade maior, uma reverência maior ao solo, às comunidades indígenas no Brasil, a possibilidade de a gente ter o sagrado como sendo uma referência e não apenas um negócio. O modo ocidental de viver é que está apodrecendo várias coisas, entre elas, a prática religiosa. Uma das marcas disso é que, quando agora o Haroldo lembrava da refeição, da Revisão Divina da Santa Ceia, eu costumo brincar num dia contigo, num programa eu falava isso há uns 10 anos e vou retomar. Quer ver um sinal de doença hoje? Famílias inteiras se juntam aos domingos e saem de casa para comer comida caseira. Se isso não é um sinal de demência, a família inteira sai de casa atrás de comida caseira. Antes ela saía para ir à igreja, para tomar a ceia junto, para prestar um culto no sábado, no domingo, numa terça-feira. Agora ela não faz mais. É cada um no seu aparelho assistindo quieto. Isso é estilhaçamento da ideia de igreja. Essa demência não pode acontecer com a religião também? Essa religião da pura emotividade, ela não é a demência da religião? Sem dúvida. Quando a gente pega toda a discussão feita por Nietzsche, por Freud, por Marx, todos no século XIX, em parte o Freud no século XX, traz ali a religiosidade como uma forma de alienação. O Marx falava que era o ópio do povo. Sim. E a gente pode caminhar nessa direção. Professor... Fazer da religião, não um instrumento de libertação, de fazer com que as pessoas sejam melhores, mas fazer com que elas sejam automáticas, viciadas naquilo, sejam teodependentes. Ah, não. Teodependentes. Porque a relação, no meu entender, da religiosidade, é aquela que liberta, e não aquela que aprisiona. É aquela que faz com que a pessoa possa vibrar, e não que ela fique amarrada. E ter compromisso com a vida, com a sociedade, com o ser humano. Sim, não só com o indivíduo. Isso está... Com uma mera subjetividade. Essa religião da subjetividade, ela está em várias das formas religiosas, não é só no neopentecostalismo. Nisso eu vejo a negação do cristianismo. Como é que Jesus faria na mídia? Eu acho que não estaria falando de emoções... Jesus era bastante sincero, bastante, pelo que se lê, daquilo que ele praticou, do que diz os seus registros. É uma pessoa extremamente inteligente. Você acredita em Jesus? Ah, sem dúvida. Não tem nada de dúvida. Ele existiu de fato? Claro. Existe uma corrente de dias? Não. Você pratica uma religião? Existiu da forma que a gente imagina? Não, eu não pratico nenhuma religião, mas eu tenho religiosidade. Se alguém me pergunta assim, você é católico? Espiritualidade. Eu digo, sou. Você diz, mas como? Você vai à igreja? Não. Eu tenho uma religiosidade que é de simpatia, sintonia, e de história católica. Mas se o censo batesse na sua porta para perguntar qual é a religião? Não, mas eu não sou sem religião. Eu sou apenas alguém que não frequenta culto. Culto. Algumas pessoas que frequentam culto são absolutamente não religiões. Eu acho, até para a gente fazer mais um intervalo, o próprio IBGE, o próprio censo, pode começar a pensar numa nova categoria que muito se fala nos estudos sobre os cristãos sem igreja ou sobre aqueles religiosos sem igreja. Aliás, só para lembrar o que diria Jesus, ele dizia, ué, quem é que fez isso no meu nome desse jeito? Ele não tinha igreja. Ele tinha a palavra igreja no sentido que ela tem, que é comunidade. Mas não é um prédio. E eu conheço um ateu que é cristão. É certo. Aí você vai contar depois do intervalo. Não, gente, nas atitudes, gente. Isso aí chama o címulo em língua portuguesa. De anora o prós, de solidariedade, de ética. É isso. É isso que é ser cristão, não é? É mais cristão do que muitos cristãos. É isso que eu queria dizer. Olha, nós vamos fazer um breve intervalo. Você vai pensando nessa declaração aí. O ateu, que é mais cristão do que muitos cristãos por aí. Nós vamos fazer um intervalo e rapidinho nós voltamos para já.